Vasco! 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 Marcelo Cabo, cara! O que ele tá fazendo é inacreditável! Ele tá fazendo um milagre em São Januário! Glória a Deus! Milagres acontecem em São Januário! Nem sempre você precisa jogar sal grosso em torno de São Januário ou dentro do campo! Mas milagres acontecem, cara! Só que não é o momento certo! Obrigado, Pai! É por isso que eu te amo sempre, Senhor! Então assim, rapaziada! Isso aqui é Vasco! Não tem jeito! Se não gostou posso fazer nada! Essa camisa é pesada! Esquece! E eu quero falar aqui de Marcelo Cabo e sobre o vídeo dele! Que está valorizando as palavras mágicas de Marcelo Cabo Que dá motivação a mais para os jogadores Para deixar bem claro que esses daqui são os números do Marcelo Cabo Marcelo Cabo que 11 jogos pelo Vasco tem 6 empates, 5 vitórias e nenhuma derrota Isso mesmo, quanto João? 11 jogos, 6 empates, 5 vitórias, nenhuma derrota Aproveitamento, JV, 64% de aproveitamento para o Vasco Já está sensacional, já está muito bom Aí eu pergunto para vocês, para quem não sabe Ontem o Vasco jogou contra o Resende, o Vasco venceu por 3x1 E quando o jogo estava 0x0, o Marcelo Cabo disse isso aí Os caras foram melhores nos primeiros 20 minutos Porque eles estão correndo e nós estamos trotando Sabe o que parece o nosso time? Dia 31 de dezembro, pelada de casado e solteiro, porra A gente não está com compromisso com o jogo A gente está esperando os caras errar para a gente poder recuperar a bola A cação, a pressão não está encaixando Nossos volantes não estão tirando Não é de hoje que o Marcelo Cabo, ele fica mandando esses papos retos para o jogador Sabe por que? Sabe por que o que faz ele ser diferente? É que parece que ele é o torcedor dentro do campo Isso mesmo, o torcedor ele não tem oportunidade de chegar no jogador e mandar o papo reto Só se for organizada, tirando isso o jogador não tem Mandar mensagem, todo mundo manda Esculachando não vai dar em nada, não vai forçar o cara O cara vai cagar e andar para você e você vai perder o seu tempo mandando mensagem Em PV, descargando, sei lá, Twitter, não dá em nada Você que vai passar vergonha, tranquilo? O que acontece é o seguinte, Marcelo Cabo ele dá um de torcedor dentro do campo e dentro do vestiário Se você ver as palavras, as preleções, né, preleções como se fala Essas motivações dele, cara, é algo mais, parece assim, convicção para o jogador Parece que o jogador, assim, ele cai na real Pô cara, eu estou defendendo a camisa do Vasco, eu tenho que dar o meu máximo Eu tenho que dar algo mais para a torcida E parece assim que o Marcelo Cabo ele não é treinador do Vasco Ele é torcedor, ele é torcedor Porque se tu ver, cara, o que ele fala é o que o torcedor fala, é o que o torcedor quer dizer É o que o torcedor quer falar E não consegue falar porque vocês sabem, é bloqueado Mas o Marcelo Cabo ele não é bloqueado, ele é aberto Porque ele está no Vasco 24 horas Então ele tem todo o direito do mundo de mandar o papo reto E quando um treinador manda o papo reto, joga o docai na real Pô cara, se eu não me destacar, se eu não dar meu máximo, ó Já era para mim, estou cortado, vou ser queimado Então vou, ó, vou ter que me dedicar Vou ter que me dedicar de qualquer jeito Então assim, o que faz o Marcelo Cabo ser diferente é isso, cara É que ele não é treinador, ele é um torcedor Se você reparar no que ele fala, ele é um torcedor, cara O dizer dele, a forma de falar, é igual o torcedor do Vasco O torcedor quer mandar o papo reto, o torcedor quer mandar motivação O torcedor quer criticar, o torcedor quer falar a verdade Isso tudo que eu acabei de falar, ele falou em bastidores Ele falou em um pré-jogo, em um pós-jogo Ele falou na hora da comissão, em uma entrevista Ou então nessa parada aí, da parada técnica De beber água, ele fala Então assim, isso é muito bom, cara Porque o jogador cai na real, o jogador começa a refletir Pô, cara, tô no Vasco, tenho que dar meu máximo O Castan, se você pegar o vídeo Quem tá mais PUT, ó, quem tá mais bolado É o Castan, meu irmão E muita gente, ó Marretando o Castan, e é o Castan O Castan é o que tá mais bolado Porque ele sabe que ele pode dar mais Ele sabe que ele pode se descacar mais no Vasco Ele sabe que, pô, ele é o cara Ele é o capitão Ele tem que se entregar mais Ele sabe que ele não tá num momento bom Então ele consegue reconhecer o erro dele Por quê? Quando você reconhece o seu erro Quando você reconhece o seu momento complicado Você coloca em prática isso E você consegue aprender tudo de novo E evoluir mais Com isso, acaba crescendo coisas boas Fala aí O seu futebol volta melhor Você consegue ter uma boa mentalidade E isso é muito importante pra um jogador Pra um treinador Só isso mesmo que eu queria falar pra vocês, cara Marcelo Cabo Nos bastidores Preleição, essa parada Preleição, né? Preleição, assim que se diz Nessa parada Ele vem sendo torcedor Ele não vem sendo Não vem sendo treinador Muito torcedor 100% vascaíno Na moral, não dá Tá de parabéns O trabalho dele tá sensacional Geral tá gostando Espero que ele venha ficar mais anos no Vasco Tem tudo pra dar certo no Vasco Né? Que esse carioca Não vem iludir o torcedor Que venha ser Que venha ser só uma pré-temporada E que na Série B Na Copa do Brasil Agora no mata-mata Venha ser o Vasco de verdade O Vasco que vai pra cima Não tem medo Que vai até o fim Tá? E é isso que eu espero do Vasco Tamo junto sempre Espero que vocês possam assistir esse vídeo Valeu E ouvir a verdade Tamo junto, galera Isso aqui é Vasco Naquele jeitão Não tem jeito Eu sei JV tá assim de face Mas tem nada não Naquele jeitão Isso aqui é Vasco Valeu, rapaziada É nóis, mané Tamo junto, meu che...